Sou do fato Como sei Vivo um poema cantado De um fato que me inventei Afalada Não posso dar-me Más bom dia pra cantar E eu só não sabes que eu tenho Sou do fato Não posso dar-me Quando estou, meu bem Trata das memórias Da vida que eu ando Não sei mais se Mas te invas violado Então, eu vi fado Me enfadiste com meu sol Esta voz Tá dormida E com o pato de outras vozes Cuente da minha vida Alguna Ai, só dizer Mão perdite esta cura De cantar e de sofrer Eu vou chorar Eu chorar Eu chorar O que estou, meu bem Tronto da memória Da vida Que é churto E se vai ser Nas divas que eu lato Então eu vi fado Nem batiste com o meu son E se vai ser Nas divas que eu lato Então eu vi fado Nem batiste com o meu son Não batiste com o meu son